Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ensino superior. Procura por ED na área da saúde supera cursos presenciais. As matrículas em cursos de graduação na área da saúde aumentaram em 2020, na modalidade à distância, ED, e presencial, conforme apontou o levantamento mais recente do Observatório do Ensino Superior. A análise dos microdados do Censo da Educação Superior 2020. Dentre os cursos mais buscados, farmácia liderou as matrículas. O levantamento ressalta que em 2020 os iniciantes nos cursos à distância ultrapassaram os calouros nos cursos presenciais, assim, dos mais de 3,7 milhões de novas matrículas em instituições públicas e privadas, mais de 2 milhões, 53,4%, foram para cursos à distância, e 1,7 milhão, 46,6%, para os presenciais. Apesar dos impactos na educação durante o ápice da pandemia em 2020, mais de 8,6 milhões de matrículas foram registradas no Ensino Superior, representando o crescimento de 0,9%. Essa tendência foi acelerada pela pandemia, na medida em que a sociedade tomou mais conhecimento dos chamados heróis da linha de frente, e percebeu a necessidade de mais e melhores profissionais de saúde. Destaca o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, ABMIS, Celso Nisquier. Acredito que vamos construir um modelo de ED que seja bom para o país, por causa da flexibilidade, da acessibilidade que proporciona, e que garanta os padrões de qualidade exigidos, enfatiza o diretor da ABMIS. Em relação aos cursos de saúde, ele ressalta que defende as atividades presenciais e as práticas, que não é a favor de um curso 100% à distância. Cursos ED mais procurados em 2020 Farmácia, com crescimento de 416% Biomedicina, com aumento de 190% Nutrição, com aumento de 70,5% Enfermagem, com aumento de 30,4% Cursos presenciais mais procurados em 2020 Psicologia, Com aumento de 7,6% nas matrículas Medicina Veterinária, com aumento de 6,9% Medicina, com aumento de 4,1% Odontologia, com aumento de 0,5% Biomedicina, com aumento de 2,1% Depost Ensino Superior. Procura por ED na área da saúde, supera cursos presenciais faça PIRDION. Portal Correio.